Baiana Eita, oba! Salve a Bahia, senhor Mas a gente gosta Quando uma baiana quebra direitinho De cima e embaixo Revira os olhinhos e diz Eu sou filha de São Salvador Mas a gente gosta Quando uma baiana quebra direitinho De cima e embaixo Revira os olhinhos e diz Eu sou filha de São Salvador